Olá, tudo bem? Meu nome é Nadiane Carlos, eu sou técnica de gestão do município de Itapiúna na Secretaria do Trabalho e Assistência Social, sou formada em Serviço Social e a gente está aqui para falar um pouco sobre o início do ano aqui na nossa secretaria que tem como secretária a nossa primeira dama, Gina Quitéria, que faz um excelente trabalho dentro do município e tudo o que acontece depende do seu ótimo trabalho. O prefeito Dari, da Gina, que nos dá esse apoio e a Gina que conduz essa equipe muito bem. No começo do ano a gente iniciou com o planejamento estratégico, com uma formação sobre o empoderamento, a gente começou trabalhando o indivíduo funcionário, a gente trabalhou o que era o funcionário, o poder do funcionário, a transformação desse funcionário, certo? E isso foi muito bom, ver um coach de Fortaleza trabalhar nesse momento. Posteriormente, a gente fez a avaliação do ano de 2022 para depois a gente planejar ações para esse ano. É importante o porquê? Porque dependendo disso, teve algumas mudanças na secretaria, que aí vocês podem acompanhar, que é a questão do cadastro único ter ido para dentro do CRAS, para ficar mais perto das famílias. Essa ação do cadastro único junto com o Auxílio Brasil estar mais perto das famílias, fazendo reuniões nas escolas, essa parceria. Isso também vai acontecer dentro dos PSFs. A gente precisa dessas políticas públicas em conjunto. E uma outra mudança que a gente teve, que é algo positivo, é que a partir de agora, e aí eu falo com você que precisa de inscrição no cadastro único, a inclusão, é que a partir de agora vai ser um trâmite maior, de mais competência, porém não vai precisar inicialmente da visita, certo? Como é? Você vai procurar o seu CRAS, o seu CRAS de referência no dia de atendimento, a palmatória é sempre às quartas-feiras, o CRAS da sede é sempre às terças-feiras, quando a gente se refere ao CRAS da sede, é Calprado e Trans, e as demais regiões, lá no CRAS da sede, certo? Às terças-feiras você vai iniciar com um atendimento com os técnicos do CRAS, assistente social e psicólogo, e será encaminhado para o cadastro único, certo? É apenas uma triagem, isso não vai lhe dar o direito de já ter o cadastro. Você vai passar por essa triagem e vai vir até o cadastro único. E no cadastro único, você vai passar pelos trâmites legais do cadastro único, certo? Seguindo todas as normas do cadastro único, para ver se você tem direito ou não ao cadastro único, certo? Então, a gente fala diretamente com você, o usuário que está precisando de cadastro único, para procurar o seu CRAS de referência, certo? E aí, algumas pessoas ainda... A última vez que a gente falou diretamente com você, isso foi sobre as visitas do Unipessoal. Como é que está acontecendo essas visitas, certo? A gente sabe que a gente teve uma mudança de governo federal, nessa mudança, a gente passa algum tempo para se adequar, certo? Então, assim, o governo federal, ele não cancelou, certo? Mas ele bloqueou por um tempo essas visitas de averiguação cadastral. O que isso quer dizer? Que todo mundo que estava recebendo essa mensagem, parou de receber. Os dinheiros voltaram para as contas dos usuários, certo? E aí, a gente não vai fazer a visita ainda, aguardando novas orientações, certo? Ah, e se eu precisar... Mas eu preciso atualizar meu cadastro. A atualização cadastral, ela continua. Se você que morava só, agora está morando com alguém, atualiza o seu cadastro, certo? Se você que estava morando só, acabou se casando, coloque a pessoa no seu cadastro. Isso não difere a questão da atualização cadastral. O que a gente está falando é sobre as averiguações que teve o bloqueio dessas mais de 600 pessoas do município. Isso está temporariamente suspenso, certo? Quando a gente tiver novas informações do governo federal, a gente volta aqui nas mídias para poder informar para vocês, certo? E aí, ainda nesse meio termo, a gente vai responder algumas perguntas dos usuários. Pessoas têm muita dúvida sobre o Auxílio Brasil. Como é que eu tenho direito ao Auxílio Brasil? Se eu trabalho aqui, se eu trabalho aí, eu vou deixar de ter direito? A questão do Auxílio Brasil não é com aonde eu trabalho. É questão de renda. Ah, então isso quer dizer que eu posso trabalhar e ainda receber o Auxílio Brasil? Sim, desde que sua renda seja compatível. E como é que eu sei que a minha renda é compatível? É se a minha renda dê até 105 reais, certo? Aí como é que eu sei se a minha renda deu 105? Eu pego tudo que, somando todas as rendas de todo mundo dentro de cada, eu vou dividir essa renda e ela dá até 105 reais. Assim, eu tenho direito ao Auxílio Brasil, certo? Mas é importante que você sempre procure o CRAS de sua referência, o posto do Cadastro Único de sua referência, a própria secretaria que tem a gestão, para tirar esse tipo de dúvidas, certo? Aí você vai saber se você tem direito ao Auxílio Brasil ou não, tá certo? Outra dúvida é que a gente até já respondeu. Se eu sou solteiro, eu preciso atualizar meu cadastro, a atualização cadastral é constante. Se teve alguma mudança na sua casa, e a gente sabe que esse período agora tem alguma mudança na casa das pessoas, que tipo de mudança? O seu filho mudou de série, seu filho mudou de escola, você que é solteiro mudou de casa, mudou de endereço, se você é estudante, mudou de algum... Se qualquer mudança, atualização cadastral, ela é constante. Se houve alguma mudança na sua família, na sua residência, tem que atualizar o cadastro, tá certo? E a outra pergunta que tiveram foi sobre a questão do cartão, certo? E do Auxílio Gás, certo? O Auxílio do Vale Gás. A questão da impressão dos cartões, certo? Do Auxílio Brasil, a gente não tem muito como saber. Ela vem do governo federal. O importante é você manter seu cadastro atualizado, porque o cartão vai diretamente para a sua casa, para o correio de sua referência, o seu endereço. Se você mudou de endereço, ele vai lhe procurar naquele endereço. Mantenha o cadastro atualizado, que ele chegará até a sua residência, melhor, até o correio de sua referência. E procura sempre no correio mais próximo que o nosso é de Itapium, certo? E sobre o Vale Gás. O Vale Gás do governo federal, a gente não teve nenhuma mudança. O que a gente teve de mudança no governo federal? Estava previsto R$ 400,00 para esse ano para o Auxílio Brasil. O governo federal já garantiu os R$ 600,00 para as famílias. E aí, eu acho que as famílias já receberam e já estão sabendo. Fora isso, nós não tivemos mudança. Então, o Vale Gás do governo federal continua mês sim, mês não. Então, no mês de fevereiro é o mês que vocês, de referência para vocês receberem. O Vale Gás do governo do estado do Ceará são três vezes no ano. Mês de março, mês de agosto e mês de dezembro. Então, são os que são dois benefícios diferentes. E tem muita gente que pergunta, eu não recebo o Vale Gás do governo do estado do Ceará. Se você receber o Vale Gás do governo federal, você não recebe o Vale Gás do governo do estado. E como é que eu sou beneficiado? Mantenha o seu cadastro atualizado com a veracidade mais próxima possível. Porque é um sistema que eles têm, que eles tiram essas pessoas desse sistema. A gente não tem controle sobre isso, certo? Como a gente também não tem sobre o Mais Infância. Que esse ano a gente já fez a primeira entrevista que a gente sempre faz, certo? Sobre o Mais Infância. E como é que eu mantenho? Mantenha o seu cadastro atualizado. Se você tem um filho menor de seis anos, coloque no cadastro, atualize. E esse banco de dados também vai pegar essa família e vai mandar para a gente averiguar se é a veracidade de tudo que ela colocou no cadastro. O que a gente pede às famílias é mantenha o cadastro atualizado e com o máximo de veracidade possível. Nós que fazemos a gestão na pessoa da doutora Gina Quitéria, secretária do Trabalho e Assistência Social, e estamos aqui para tirar todas as dúvidas e ajudar a população de Itapeúna. Obrigada. Olá pessoal, eu sou Thais Lani, coordenadora do Programa Auxílio Brasil no município de Itapeúna. Esse ano nós estamos realizando uma parceria juntamente com as escolas. Já participamos de algumas reuniões escolas, tirando algumas dúvidas das famílias em relação ao Programa Auxílio Brasil, esclarecendo as regras sobre as condicionalidades na área da saúde e da educação, que é muito importante para que as famílias mantenham o seu benefício, recebendo o seu benefício. É muito importante que as famílias mantenham esse compromisso com as condicionalidades, que eu vou explicar um pouco para vocês. Na área da saúde, é importante que o responsável familiar, que tenha criança de 0 a 7 anos, tenha a vacinação em dias, mantenha levando as crianças para pesar. Quem tem gestante na casa, que faça o pré-natal, o acompanhamento do pré-natal, esse é um cumprimento das condicionalidades na área da saúde. Já na área da educação, as crianças de 3 a 5 anos devem estar devidamente matriculadas, frequentando a escola, com a porcentagem acima de 60% de frequência escolar. Já as crianças de 6 anos, os adolescentes e jovens até 21 anos, eles devem ter a frequência escolar acima de 75%, para que não cause uma advertência, ou um bloqueio, uma suspensão, ou até um cancelamento no benefício das famílias. Tá bom? E os efeitos dos descumprimentos das condicionalidades, primeiramente vem uma advertência, que vem uma mensagenzinha no extrato. É bom que as famílias fiquem atentas quando vem aquele extratozinho com a mensagem, as famílias leem para entender o que vem, porque primeiramente vem uma advertência, que é o primeiro descumprimento. No segundo mês já vem um bloqueio, que o seu benefício fica bloqueado por um mês. No terceiro descumprimento vem uma suspensão, que o benefício da família já vai ficar suspenso por dois meses. E no quarto descumprimento vem um cancelamento do seu benefício realizado pelo governo federal, que aí já é mais difícil, né? Porque já vai cancelar tudo, a família vai ter que começar do zero novamente, fazer o cadastro novamente. E para que isso não aconteça, pessoal, eu estou aqui mais uma vez reforçando para vocês o compromisso dos pais com os filhos para o cumprimento das condicionalidades na área da saúde e educação. Para que vocês tenham o seu benefício, outra dúvida constante que as famílias têm. Ah, eu preciso atualizar o meu cadastro a cada dois anos? Não! Vocês precisam atualizar o cadastro todo ano, principalmente quem tem filho que estuda. Mudou de série, mudou de escola, tem que atualizar o cadastro e informar a escolaridade do filho para que a frequência seja informada, tá bom? Para garantir o seu benefício. Outra coisa. Ah, eu mudei de cidade, eu vou ter que voltar lá na minha cidade para me atualizar o meu cadastro? Não, pessoal. Se você mudou de cidade, transfira o seu cadastro. Ah, mas eu não vou transferir o meu cadastro porque a minha família é lá de Itapiúna. Depois eu posso voltar a morar na Itapiúna novamente. Se isso acontecer, você volta a transferir o seu cadastro para Itapiúna novamente, tá bom? Porque às vezes vem um benefício para você, tem uma averiguação cadastral, aí a família não é encontrada no município. Isso ali também é uma causa de bloqueio no seu benefício, tá bom? Para que isso não aconteça, seria bom que as famílias cumprissem essas regras básicas que a gente está informando, repassando para vocês. Olá, eu sou o Daniel Mendes, entrevistador e digitador do Cadastro Uno. Bom, eu venho aqui em mão repassar a informação para as famílias a respeito do atendimento no CRAS. Desde já, o atendimento das atualizações serão realizadas no CRAS, a partir do ano de 2023. E pela manhã, vai ser o pessoal da zona rural, são 10 fichas o agendamento do número do CRAS e 10 demanda livre. À tarde, do mesmo jeito, 10 demanda livre e 10 agendamento pessoal da sede. pelo número 9388-9308-3793. Lembrando que pela manhã é zona rural e pela tarde, sede. E é de segunda a quinta. Quinta até meio-dia, sendo demanda livre tanto para a zona rural como para a sede. Curta e compartilhe A Voz do Bem de Itapeúna. Acesse avozdobem.com A Voz do Bem de Itapeúna.